Eu tava tranquilão no baile da comunidade O meu som tá tocando e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona, eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levá-la pro barraco pra começar o combate Começar o combate, começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Loro quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, rica tua Corro quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, rica tua Corro quando ela tá, do que sei lá Acho que é de bala de doce também, rica tua MS cuerpo michael k knights VOTE A PUTARIA HIRO flannon OBRO T Yeahh Tchaa 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 klkkkk retreat Eu tava tranquilão no baile da comunidade O meu som tá tocando e as piranha à vontade A vista é uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levar lá pro barraco pra começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Borrocona ela tá, do que sei lá Acho que é de bala, de doce também, de gato água Borrocona ela tá, do que sei lá Acho que é de bala, de doce também, de gato água Corra quando ela tá, o que sei lá Acho que é de bala de doce também, brinca tua Corra quando ela tá, o que sei lá